Fala pessoal, Shark Twitch Nerd chegando pra mais uma batalha aqui no canal Essa semana a gente tá jogando a time Monotype E o adversário de hoje é o Sidney Que que eu trouxe a gente lá no grupo do Mega Gen E pra participar dessas batalhas é só me seguir nas redes sociais Caceta Que eu sempre peço batalhas por lá, o link tá na descrição do vídeo Meu Deus, eu fiz essa introdução umas 300 mil vezes, mano Ah, mas bora ver o que que o Sidney trouxe Pra enfrentar o nosso time Monotype Tem que mudar a introdução, mano, não tá aguentando mais, velho Mas bora ver o que que ele trouxe pra enfrentar o time Monofight, mano Mononormal, ok, ok, ok Nossa, é um time muito tenso, mano Muito tenso mesmo Deixa eu tirar um print aqui Olha o time, velho Jiggersby Proofrow Aí tem o Staraptor, meu Deus, sabe muita gente rápida Megalopane Caramba, como é que é o seu nome? Você Eleolisk, caramba, quase que eu esqueço E Pyro, muito bom Meu Deus do céu, velho, como é que eu vou ganhar desse time? Porque prioridade Defesa infinita Scarf O Benji Lopane, que é foda Aí tem o Eleolisk, que não sei o que que deve ser E o Pyro pra absorver os Burn Caralho, como é que eu começo pra dar um bom dano a esses putas? Poderia tentar começar com o Ushi Nossa, se eu começar com o Ushi, ideia... Vamos tentar começar com o Ushi, velho Vamos tentar Porque se eu começar com a Lopane pra me evoluir Pelo menos o Ushi resiste ao fake out Bora ver, velho, bora ver Boa sorte aí, Sidney Meu Deus, eu fiz a introdução umas 300 mil vezes Eu acho que ele esperou uns 3 minutos, velho Coitado Bora ver, bora ver E ainda errei a introdução, cacepa Bora ver com o que ele vai começar Staraptor justíssimo Justíssimo, a gente começou com o nosso Ushi Agora, é a pergunta Ele fica e toma o... Ninguém quer tomar o Stoney Edge Agora que eu tô olhando Quem quer tomar o Stoney Edge Sabe quem é, velho? É o Jiggersby E ele é o Reckless Porque não deu Intimidation na primeira rodada Agora a pergunta fica Ele vai dar U-Turn? Ou ele vai trocar seguro? Eu acho que ele... Mano, eu vou dar o... O Stoney Edge Porque o Stoney Edge mata o Staraptor, velho Só tem que acertar Bora, Ushi Bora, Ushi É Stab É forte pra cacete Mano, Ushi, mata o Staraptor Pelo amor de Deus Só mata Porque se a gente errar E ele dá o Close Combat A gente perde o Ushi Ah! Please! Please, Ushi, please Acerta o Staraptor Stoney Edge Acerta Agora, é ver se ele vai querer arriscar, né, velho? Porque o Ushi é mais rápido que o Staraptor Se a gente for Scarf, a gente ganha dele Ah, meu Deus Eu vou arriscar o Staraptor assim na primeira rodada Do Pokémon que dá dano em todo mundo no meu time Será? 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 É que também ninguém quer entrar no Close Combat, né, velho? Tem essa, tem essa É um dilema infinito pra ele Bora ver o que ele vai escolher Bora ver O Ushi tá de boaça aqui, mano Tá de boaça Opa, e agora? O que que você quer? Mas ele tá na dúvida infinita, velho Tá na dúvida infinita Rapaz Rapaz, rapaz Porque Mono Nossa, ele vai atirar justo, justo Mas bora ver pra quem ele foi O Furfrou Justo, justo, justo Furfrou aguenta Furfrou aguenta Stony Edge E ele descobriu que a gente é Scarf Atirar nada Porque é o Furfrou E velho Hum Como é o Furfrou do outro lado? Hum, caramba Não sei se vale a pena Ahn Nossa, agora que eu percebi que o Elilisk pode ser Dry Skin, velho Tem que tomar muito cuidado com o Scout E eu não sei o que esse Furfrou vai querer fazer Ah, se ele tiver Cotton Guard Ele vai tancar muito bem meus golpes Mas eu acho que eu vou pro Eldrion do mesmo jeito Eu não quero quebrar os Pokestions nos outros Pokémon ainda Então bora botar o Ushi aí Porque senão Eu tô lascado Bora botar pro Eldrion O Eldrion não vai morrer pra nada do Furfrou, né velho É um Furfrou, mano Thundrave, caramba Ok Thundrave não é a pior das nossas coisas aqui, velho O problema é só se a gente pegar o Thundrave Mas bora dar o Secret Sword Porque se ele prever o Scout O Willilisk morre Cotton Guard, justo Justo, justo, justo Justo, justo, justo Secret Sword pegou Mas ele já tá mais 3 na defesa O problema é que pega justamente na defesa Mas ele já tá mais 3 na defesa Tirou um bom dano Tirou um bom dano Tirou um bom dano E se pegar um crítico Meu Deus, o Furfrou cai Ele vai dar o Return dessa vez, ok? Vai tirar um bom dano da gente A gente vai dar o Secret Sword No Furfrou Tirou um ótimo dano Realmente eu não sei o que ele é, mano Ai, que Furfrou ridículo Ele não vai dar o Double Thundrave Isso eu tenho certeza Eu vou voltar pro Lush, velho Vamos voltar pro Lush Vamos salvar o... O nosso Eldrinha Thundrave não vale Nossa, não tem sentido ele dar o Thundrave Se ele for dar alguma coisa É o... Ele deu o Rest, justo Justíssimo Ok, ok, ok Agora esse bicho teria SlipDoc Teria Snore Ele tinha... Ele tem o Rest, filho da mãe Ele tem... Lumberry, caceta Furfrou Ai, agora fodeu Agora fodeu de vez Vamos pro Eldrinha de novo Tá, ok Ok Vou voltar o Lush aí Vamos ver se ele dá o Thundrave Que não vai arriscar o nosso Pokémon Ele vai dar o Thundrave Justo Vamos ver o que ele faz Eu vou dar o Scout dessa vez Nossa, ele vai ter a coragem De dar o Double Não sei Se ele ficar a primeira Depois... Na outra eu troco Se ele ficar a primeira rodada Na próxima eu troco, velho Agora se ele trocar direto Pelo Lush Ai, meu Deus Caceta, velho Pro Thundrave eu realmente não esperava Eu não fui pro Thundrave, velho O que você espera do pro Thundrave, velho? Nossa, mas se ele tem a coragem Se ele tem a cor... A audácia De ir pro Elealisk Aí sim, velho Aí ele jogou muito Ele vai ter a audácia De ir pro Elealisk Não acredito no bagulho desse, mano Ele foi... Ah, eu devia ter dado, mano Eu vacilei É Dry Skin, essa porra Ai, caralho Eu vacilei bonito agora Ok 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 Provavelmente o outro Switch Vem aí Mas de qualquer jeito Eu vou pro Ximilone Vou pro Ximilone Mas ele teve a audácia Siga da mãe, velho Ai, como eu queria ter dado Outro Secret Sword Caramba Ele já tava mais 3, mano Se eu tivesse previsto Ele descairia Eu despamava esse caud Mas de boa De boa Ele vai quebrar o nosso Focus 7 aí Vai aí pra quem agora? Pra Mega Lupane? Vê Vamo ver Vambora ver O Staraptor De boa Salvo E vou pra Pra alguém? Ou ele vai dar outro Etern Não, mas eu já sei O que aquele bicho é, velho É só não deixar o Fur Flow dar outro Não, acho que eu vou dar um dano Nesse Staraptor Em vez de De trocar É só não deixar o O Fur Flow nunca mais Levantar com o Auto Guard É mais fácil falar Do que fazer, né? Mas eu acho que é isso Que eu tenho que fazer, mano Não vai ter jeito Porque o X-Milone já tá zoado Vou dar um McPunt, velho Vou dar um bom dano no Staraptor Vamo ver McPunt nesse bicho Só pra dar um dano nele É neutro Vai tirar um ótimo dano Já ele vai dar Close Combat justo Vai matar o nosso X-Milone Agora a gente entra com alguém Rapaz Agora, meu Deus Agora ninguém quer entrar Porque se Hum Não, ninguém quer entrar mais No Close Combat Agora toda vez que a gente Entrar com o X-Milone A gente derruba um Vamo entrar com o X-Milone Ele já tá na range, velho Se o McPunt tirou aquilo O Close Combat com certeza mata Agora ninguém mais quer Bora No More Games Dois Tony Edge naquela hora Porque Eu não sabia se tava na range ou não Mas agora tenho certeza Agora deu Se o McPunt tirou isso, velho O Ushiki tem o mesmo ataque Quase o mesmo ataque Do que o X-Milone E é agora um golpe de 120 de Power Com certeza mata Agora só escolhe quem cai Agora só escolhe quem cai E, velho E, velho O nosso Coitado do nosso Eldrinho Eu acho que eu vou deixar ele pra sacrifício Porque Ele tá paralisado, velho Ele faz mais nada, coitado Ele só vai tomar porrada e cair Bora descer o Close Combat Agora de todo mundo O Puffman pegou de surpresa Mas agora eu tô ligado, velho Agora que Esse Pokémon era único Que eu não derrubava no Close Combat Ele já tá bem baixo Agora é só, mano Descer o Close Combat De todo mundo E a gente tem dois Scarfs, mano Eu não sei se ele espera isso E se esse bicho For o Scarf dele Acho que é É bom pra gente É muito bom pra gente Na verdade O Willilist Pode ser o Scarf dele Ele deu um outro vídeo direto E eu não vi o Record Se tinha Record de Life Orb ou não Bora ver Esse Thunder Raven Não, esse Close Combat agora, velho Alguém vai cair Tem que escolher quem É só escolher quem Trocar o Staraptor Quem vai cair, então? Rabito, tchau Você tava esperando o Stone Edge Nope Tchau, Rabito Menos um E é um usuário de prioridade dele Que tá caindo Muito bom Agora provavelmente entra o Furfrow Aquele bicho do demônio Furfrow exato Eu não quero tomar um Thunder Wave com você Então eu vou pro nosso Eldrin, velho Eu vou pro nosso Eldrin Thunder Wave no Ush É a última coisa que eu quero, velho É a última coisa Ah, rapaz Bora voltar aí E eu vou dar Scout de novo, velho Eu nem vou dar Predict Vai te... Oh, louco Deu Double Deu Double De boa Ele diz que vai entrar Ele diz que entra Vai dar o Volt Switch Eu vou deixar o nosso Eldrin cair Nossa, velho Como eu queria atacar aquele bicho Actually Por que deixar o... Não Vamos pro Matui, velho Matui sobrevive a um Volt Switch Ah, não sei se você tem Specs Vamos botar o Eldrin aí E aí o Matui pode dar Plus Combat Mas foi um bom Double dele Foi um ótimo Double, quer dizer Matui Ele vai dar um Volt Switch Justo Vai dar um pouquinho de dano a mais no Matui Mas é o único Volt Switch Que a gente vai poder entrar Agora ele vai entrar com quem? Megalopane, Megalopane Vamos ver Vamos ver O Matui tá em campo, velho Bora, meu O que ele vai escolher Staraptor Ai A gente pode ver se ele é Scarf ou não, mano Será que ele espera que a gente seja? Não, vou dar o Plus Combat, velho Eu acho que mata Então foque o Matui, velho E se ele não for Scarf A gente mata o Staraptor Bora, Matui Bora, Matui Pelo menos a gente vai ganhar informação aqui, velho Perdendo o Matui ou não A gente vai ganhar informação, mano Mas é muito isso Pô, esse Volt Switch, velho Que trágico Ai, meu Deus Bora, Matui Você vai conseguir Ele é Scarf, filho da mãe De boa, de boa Matui vai cair pro Brave Burdle Vai cair pro Brave Burdle Justo A gente descobriu que ele é Scarf O Recorre já vai deixar ele muito na range pra gente matar agora Vamos entrar de novo com o nosso Ushi Desceu Close Combat, mano E desceu Close Combat Bora Staraptor vai cair nessa rodada, provavelmente Errou ele, alguém Vai cair Ele escolhe quem Mas alguém cai, velho Alguém cai Alguém cai A gente já descobriu quem é o Scarf no time dele Que é o Staraptor Então o Elielisk É que o Elielisk Só se tiver Double Scarf também Só se for, velho Só se for Bora ver Hum Bora dar aquele Close Combat Aquele Close Combat É um T-Hit K.O. no Full Flow E vai ser um T-Hit K.O. em qualquer um que quiser ficar em campo Vai doer, mano Vai doer É um jogo de, tipo Entra o Ushi, mata um Entra um Pokémon dele e mata outro, velho Tá assim Porque o time que eu tô usando essa semana Não é um time pra tomar porrada É pra dar porrada, velho Então é muito tenso É muito, muito, muito tenso, meu E olha Olhando bem Nossa Vai tirar o Staraptor, louco Por que só vai subir com nada? Vai entrar o Pyro pra morrer, ok Vamos matar o Pyro, então Pra ele entrar com o Full Flow Tchau Vai diminuir nossas defesas E ele vai cair Puta Tem a Megalopone ainda, velho Ai, que ódio E vai entrar Full Flow, justo Thunderape provavelmente vem aí, velho Provavelmente Será que vai dar outro Double, velho? Eu vou ficar muito com você, velho Mas eu não posso deixar ele tomar É, eu não posso deixar Eu tenho que ir pro Eldon Tá forçando minha mão, velho Mano, se ele for pro outro E a gente morrer, velho De boa Que a gente entra com o próximo E dá um bom dano nele Bora, mano Bora Volta aí, Yoshi A gente vai trocar primeiro mesmo Aí agora ver se ele vai dar Thunder Ravel Ele vai trocar, mano Mas eu acho que vale a pena ele trocar, velho Deu o Return justo Tirou um bom dano, velho Não sei se o outro mata Mas eu vou dar o Secret Sword dessa vez Vai dar outro Ai, pega um Loro Pega um Coisa Não vai De boa, de boa, de boa O Keld vai cair Mas agora o nosso Goku Nossa, o Goku não Hum Não, bora pro Goku sim Goku sim Bora pro Goku Dar o Taunt primeiro Porque se ele quiser dar o Thunder Ravel No Goku Ele não vai conseguir Se ele quiser dar o Rash Também não vai conseguir Taunt no Bichinho aí Vai dar o Return direto Justo Será que ele conhece o time? Que furfura porta porra, velho Que ódio desse bicho Mas bora dar o Close Conflict Agora vai doer, mano Agora vai doer Eu não bordo Derrubar o Goku aqui Em troca de derrubar o Furfura Realmente não me importa Porque o Furfura É o ódio da minha vida Ai, meu Deus do céu Bora, Goku Derruba esse Furfura Pelo amor de Deus Ó, dá um botão nele Pelo menos Bora, Goku Vamos ver se ele vai querer Sacrificar o Furfura Vai sacrificar o Pokémon, velho Ok, não vai ser o Não vai ser ele, então Vai ser o Elio Lisk De boa Elio Lisk vai cair pro Goku Sussa A gente vai perder aí um pouquinho De... um pouquinho não A gente vai perder os dois estágios aí Nas defesas Aí a Megalopane vai entrar Pra mim Que minagem a Megalopane Ok, ok Então, o problema É que ele tem que dar o... Tipo, ele não tem outra escolha A não ser Dar Fake Out Por quê? Se ele não der Fake Out Eu mato a Megalopane Eu vou dar o Close Combo direto Eu vou dar o Close Combo direto Bora, Goku Bora, Goku Bora, Goku Bora, Goku, velho Se eu perder o Furfura Eu vou ficar muito puto Ai, mas a luta Tá muito disputada Tá muito disputada Porque o Goku é mais rápido Do que a Megalopane, velho Antes de Mega Evoluir Então, se ele não der o Fake Out A gente mata a Megalopane já Mas se ele... Não, é 50-50 Se ele der Fake Out E eu tivesse entrado com o... O Uchi, velho Eu daria o Close Combo E não teria quem tomar, velho Então, é 50-50 aqui Muito forte Ou ele ataca direto Ou ele dá Fake Out Ou ele ataca direto Vamos ver o que ele escolheu fazer Ele deu Fake Out direto Ok, justo Justo, porque já matou o Goku Agora eu entro com o Uchi, mano Agora eu entro com o Uchi E alguém cai Bora, bora, bora Ele provavelmente sacrifica o Staraptor dessa vez Vambora, Close Combat Vai tirar a Nick de Minagem Para sacrificar o Staraptor Justíssimo O Staraptor vai cair aí Para o nosso Uchi Eu salvo o Uchi Para ir para o... Agora o nosso Mega Medi-chan Vai pro Flow agora De boa Ai, meu Deus Mas se ele der Se ele der o Cotton Guard Em vez disso Mas eu acho que não tem escolha Vou ter que pôr a churra Não tem escolha Thundrave aqui é muito óbvio Mas realmente não tem escolha, velho Ai, meu Deus Como esse Furfrão é um saco, mano Com o Toguard maldito Vai embora aí Volta, filho Volta Vai, Ashura Ah, e ele vai trocar Nossa, de boa De boa Nossa, ainda bem que ele trocou Nossa, acho que não O meu... Nossa, não Não tem problema Não tem problema Realmente não tem problema O Mega Não, pera Porque ele tem que dar Fake Out primeiro Então eu vou pro Ushi, mano No Fake Out Eu posso estar jogando o jogo aqui fora Mas eu não acho que ele vai dar o Hot Jump Kick, velho Porque senão ele mata... Quem morreria era a Nick Minage, mano Não, ele vai... Nossa, não Eu tenho que dar o Fake Out aqui Ele tem que dar o Fake Out pra dar o dano no Ashura Pro Return matar Então eu vou dar o Double pro Ashura Pro Ushi, mano Eu não acho que ele dá o Hot Jump Kick Se ele dá o Hot Jump Kick eu perdi, mano Ah Mas realmente eu não acho que ele faz isso Eu realmente não acho que ele faz isso Ai, meu Deus Que 50, 50 50, 50 infinito Ah Por favor, dá o Fake Out desse, mano Se ele dá o Hot Jump Kick eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste Que vai ser GG Mas foi um jogão, mano Foi um jogão, velho Foi um jogão Ah, meu Deus É porque se ele der o Hot Jump Kick Eu vou trocar, velho Se ele... Nossa, se ele der o Hot Jump Kick e matou o Ushi Eu acho que foi GG, mano Ah Deu o Hot Jump Kick Acertou todos os 50, 50 Que filho da mãe, velho Que filho da mãe Ele acertou todos os 50, 50 Ah Sacanagem, velho Agora não tem jeito Agora não tem jeito Eu entro com o Ashura Dou Mega Fake Out Puta, velho Vai tirar agora Puta Que ódio Se eu tivesse ficado eu ganhava Que eu... A gente resistiria, mano Ai, que inferno Mas de boa É a vida Fake Out Vai ser um 0, mano Mas foi um jogo muito bem jogado Muito bem Eu nem sei se o Hot Jump Kick mata Vamos ver Acho que... Mano, é um Fufro, velho Desgraçado, velho Ride Jump Matou... Nossa, aleluia Pelo menos Agora... Velho Se ela não... É... Fake Out Return Mata Fake Out Return Mata Ai, que ódio Só por isso, mano Puta Porque... É Não tem jeito Vamos dar o Ride Jump Fake Out Primeiro Ai, se eu tivesse ficado, mano Nossa, olha o dano Não tem como Não tem como Só se ele der um choke aqui Return Vai matar o Ashura E foi GG Mega Loucone Matou Ah, que ódio Deu um Ride Jump Porque acertou no puto GG Esse game Muito bom, velho Muito bom Ganhou aí Porque acertou todos os 50-50 Meu Deus do céu Muito bom E pessoal Se vocês gostaram da batalha de hoje Já deixa um like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilha com os amiguinhos E lembre-se para não perder o conteúdo Fique de olho no Tubarão